do luxo para o luxo dá uma olhada gente olha o tanto de suculentas, cacto, banho de mic, tem vários, olha que coisa mais linda, olha aí, valeu não valeu? Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino e compartilhe, beleza? Transcrição e Legendas por Quintal Que hoje tem transformação, você viu o link daquilo aí, eu vou falar, top, clon, falou pro pessoal, pra não se esquecer, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sino e compartilhar, que hoje o vídeo é top, top, clon, eu vou falar, nos comentários, não, nos comentários não, perdão, me mandaram um vídeo no whatsapp, é dizendo, olha só, pode falar, dizendo, que tá com saudade de você fazer alguma imitação, eu sei que você faz imitação, Então faz uma imitação aí pro pessoal ver, é, começa, começa, vou falar, vou falar, presidente, vou falar, posso falar aí, o presidente Bolsonaro, fala aí, pode, pode falar alguma coisa, pode mandar um abraço, então faz assim, é, pera, posso falar, não, não, é, eu vou fazer assim, manda um abraço, com a voz do Bolsonaro, é, deixa eu ver, Pra Márcia Márcia Neves, eu e Deus Manda um abraço pra ela Olha só, uma coisa pra vocês, ok? Manda um abraço aí pra Márcia Neves Eu e Deus, ok? Olha o tocante, é o canal dele É nosso, meu Deus Agora vai mandar Um abraço Pra Sandra Com a voz Você não sabe, você não sabe Manda um abraço Vai, 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 olha só Um abraço Ai, passando Um abraço pra você também Beleza, agora Vamos mudar, vamos mudar Manda um abraço Pra Vilma Vilma Galvão Amor às plantas Manda pra ela também Um abraço Com a voz Do Lula O negócio é o seguinte Companheiro Eu tenho só uma coisa pra vocês Eu queria mandar um abraço Pra nossa querida Vilma Galvão E um abraço Ação no meu coração Vamos atrás então De algum lixo aí Pra poder virar luxo, né? Vou mostrar pra vocês Tô num lixão aqui Vou colocar pra vocês Vê, ó Botar um fogo aqui Então vamos ver se nós Acha algum lixo aqui, né? Pra poder virar luxo Ó, aquela garrafa ali Até aqui Né? Aquela garrafinha ali, ó Daria até pra virar Um luxo aí, né? Ai não Vou ver se eu acho Outra coisa Tô precisando, né? Quero fazer um negócio Assim ali Na garrafa também dá Vamos ver se eu acho Outra coisa Se não achar Eu pego ela Por dentro mesmo Pra sair lá Pro outro lado lá Gente Não se esqueça De deixar seu like Ativar o sino E compartilhar, tá? Nós vamos ter aquele É o vídeo Quintal Ecológico Vem na minha casa Então você que mora Aqui por Goiânia Quer receber uma orquídea De graça Sem pagar nada Uma doação Então É Manda um WhatsApp pra mim Aqui Vai tá na descrição É Falando Quintal Ecológico Bem na minha casa Ó Achei uma garrafa aqui Mas Garrafa Depois eu vou tá passando Pegando essa garrafa aqui Jogando ali Pra Poder Alguém pego Mato aqui Pra poder Achar o lixo Viu? O lixo pra vir aqui Ó No meio do mato Não sair na rua Que cu aqui Dá um pedô Pra danar aqui Vamos ver se nós achamos O lixo aqui Pra virar louco Ó Perigo ali ó Cato de vidro ali ó Dá um zoom Dá um zoom pra vocês verem Vai Cato de vidro aí ó Mó perigo Bom Tô olhando aqui Vamos ver se nós achamos Ó Sandália aqui ó Rapaz Seria pra virar luxo ó Deixar pra próxima Vamos ver se nós achamos aqui Ó Acho que eu vi ó Aqui Mais ou menos o que eu quero Mas Eu vou levar esse aqui ó Acho que esse aqui dá Pra fazer o que eu quero Eu tô olhando aqui ainda Ver se acha alguma coisa Mas dá uma olhada aí Pra vocês verem Um fedor aqui de carquiça Olha aí pra vocês verem ó Entramos aqui É esse Essa vasilha aqui Nós vamos usar ela Pra virar luxo Viu? Então vamos lá Vamos começar a obra Eu arrumei esse pau aqui ó Vou cortar ele em quadradinhos E agora eu cortei esses aqui ó Esses quadradinhos aqui Agora vamos lá Agora nós vamos Abrir o furo aqui ó E nós vamos recortar isso aqui agora Isso aqui ó E buraco aqui Agora nós vamos ter que tirar esse papel aqui né Não fica feio Vou tentar Puta difícil Tirar aqui Vou tentar Vamos Aleluia Agora vamos fazer A transformação Depois nós vamos colar O vaso aqui Com Os vasos não Esse é um protetor de bolo né Vamos colar com cola quente Bom Pravinha Eu colei com cola quente Coloquei pra não soltar Tá bom Agora vamos fazer A segunda parte Colar As Os pauzinhos Fazer Uma decoração Não Não tá colando Vou mostrar pra vocês Pouca a pouco Já Terminei Agora nós vamos Colocar A brita Achei que aconteceu Aí pessoal Fiz o furo E agora vamos ver Essa lindeza Transformar Ah vai ficar Muito bonito Colocar a brita E depois colocar a areia Tá bom Tem que ser limpa Gente Bom Já colocamos a brita Colocamos a areia A brita sempre no canto Tá Tem um pouquinho no meio também Mas a Areia no meio Olha aí como é que tá Ficando bonito ó Vai começar a transformar Agora vamos colocar O substrato A preta A areia E o substrato Aqui dentro Não tá colocando As plantinhas Aqui Vamos ver como é que vai ficar Eu vou mostrar ela Tá bom pessoal Olha só É o seguinte Terminamos Olha que coisa mais bonita Olha como é que ficou Bonita gente Olha Detalhe da preta Mais o substrato E As suculentas Os cactas Ficou lindo Se você gostou Se você gostou Então deixe seu like Ativa o sino E compartilha Beleza Então tchau tchau Um abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Do lixo Para o luxo Olha que lindo Tchau gente Tchau Bom pessoal Encerramos mais um vídeo Agradeço vocês Pelo carinho Se inscreva no canal Deixe seu like Ativa o sino E compartilha Tá bom Se vocês gostou E vamos ter mais Vamos ter Procurando Orquídea Procurando Orquídea Eu acho top demais Eu quero fazer Flores do Cerrado também Eu achei massa Pois é gente Vamos ter também Procurando Flores do Cerrado O que você acha Clone Eu Top demais É o beleza gente Flores do Cerrado